A POVOAÇÃO DA HOORTA DO DOOURO 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 Tem que fugir mesmo para fora Sim, porque trabalho há Porque aqui há uma parte de vinha só que lá está Como o vinho está a deixar de dar dinheiro E isto cada vez está pior É só mesmo no trabalho de agricultura Porque em empregos aqui não há A agricultura ninguém quer que é complicado, é duro É duro, é duro também Porque o clima também é... Estas terras sempre foram de imigração? Como? Estas terras sempre foram de imigração? Estas terras sempre foram de imigração? Sim... Mordou-me aqui das festas da Horta e do Douro Suponho que há muitos anos Venho cá, já sou imigrante Já há muitos anos Já fui imigrante em Espanha Desde os 8 anos aos 20 De... Venezuela Estive fora Sempre E agora estou há 33 anos já na França E o resto aqui Isto é mordouro, não é? Isto é boxe? Não é fácil ficar fora da... Tem aqui alguém ainda... Tenho os meus irmãos todos Os meus irmãos estão todos aqui Mas vem cá todos os anos? Todos os anos desde que possa Desde que possa? Todas que possa É... Obviamente que lá... Só quem está a imigrar é que é que sabe essa dor É que sabe porque é que lá há Tem que trabalhar muito no duro e... Muito, muito, muito... E está sempre com a ideia aqui E com muito sacrifício Muito sacrifício Mas quando vem cá em agosto é uma alegria É uma alegria, é uma alegria... Já cá estou há 4 meses... há 4 semanas 4 semanas... Vem cá de carro de leão... Venho de carro Quando passa ali a fronteira... Quando passa ali a fronteira... É uma alegria... Quando chegamos aqui e ver estas coisas todas... Já está... Isto é pobrezinho mas é só uma casinha... As suas... As suas hortaliças... Todas as suas coisinhas e... Ou seja, lá há tanto tempo para iniciar lá na França Estou em Sandiníche... Todas... É 10 quiló... É 10 minutos do parque... Do... Do estado de França São cidades mais industrializadas... Portanto... Não têm este tipo de... Não... Não... Em França... Em França não é... Já foi em França Bom Rita... Do grupo Popular... Um grupo que tenta reposir... Começa há pouco... A música popular portuguesa... Três elementos... Fazem umas arruadas... Explica lá tudo... Como é que isto... Para já... Como é que isto começou? Começou com o meu gosto... O meu gosto pela música... A minha filha quis aprender a tocar um instrumento... Toca violino... E eu por curiosidade quis também aprender a tocar um instrumento... Como é que escolhe a gaita de folos... Que é um caso de género... Sim... Porque a gaita de folos é um instrumento que não é muito comum... Principalmente na... Na zona onde eu resido... Não é? Moimenta da Beira... Se tocasse mal também ninguém percebia... Ninguém percebia... Exatamente... Exatamente... E então... Surgiu esse gosto por conhecer... Mas tem alguma boia escocesa? Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Só mesmo por conhecimento e curiosidade... Foi falta o quilte... Não é? O quilte que é... É... Que é a vestimenta tradicional de quem toca a gaita de folos... Dos escoceses... É... Muito bem... Entretanto... Daí fujete ao marido que disse logo que sim... Não é? O nosso grupo era composto por quatro elementos... Quatro elementos... Um outro elemento que também tocava a gaita de folos... Que infelizmente faleceu há três anos... E era outro elemento que tocava a bomba... Por circunstâncias da vida... Infelizmente teve que emigrar... E então o meu marido... Para que não terminássemos com o nosso projeto... Do grupo... Avançou ele... Começamos a ensaiar... E pronto... Tem pressões totalmente diferentes disto... E ao fim de semana... Esquecem os vossos problemas... Exatamente... E vão tocar... Fazemos por gosto... Eu nasci aqui... Fui criada aqui... E continuo aqui... Que infelizmente... Pessoas da minha geração... Tiveram que emigrar... Tiveram que procurar vida noutros sítios... Eu fiquei... Eu gosto muito da minha... Da minha freguesia... Da minha aldeia... Zelo muito por os interesses dela... Por isso é que eu aceitei o desafio de me candidatar... E... Tive o prazer... Pronto... De ter ganho... As eleições... E estou aqui... Tento fazer sempre o meu melhor por a freguesia... Então... Principalmente nesta altura... É... É uma aldeia... É gratificante... É gratificante... Sim... Ver estas pessoas todas... É... Sabemos que aqui... Há bom vinho... Isso é um ponto recente... Exatamente... O que é que temos mais aqui na freguesia? Temos vinho... Temos amêndoa... Assim... Produtos regionais... Oliveiras... Azeite... Sim... O que é que atrai mais aqui o turista... Passear um pouco... Para esta zona aqui? Eu acho que é mesmo o Douro... É mesmo as vinhas... O vinho... Sim... Exatamente... Nesta altura... Porque a freguesia dobra o número de pessoas aqui residentes... Porque temos a migração... Triplica... Sim... Triplica... O dia a dia foi acontecendo... E o povo ficou maravilhado... E eles é que nos aprovaram... Com esta distinção... Começando... As melhores... Fecha-se sempre... Pronto... Um dos objetivos... Foi que... Estas eram uma... Sabes que são aldeias... Do interior... São muito deslocadas... As pessoas vivem um bocadinho no isolamento... E tivemos que aproveitar... Foi um ano muito forte... Porque apostamos... Apostamos em todo o ano... Apostamos em todo o ano... Diverso... Sobre esta situação... É... Começamos em dezembro... Trouxemos aqui... Muitos... Durante o ano... Trouxemos... Foi um quartaz muito ousado... Sim... Trouxemos... Tivemos noites espetaculares... Também sem ser nestas datas... Estas datas... Também coincidem... Muita gente perguntou... Porque eram tantos dias... Nós aproveitamos... Uma criatividade... Se não dizer assim... Diferente... Do que se fazia antes... Fomos buscar... Filhos da Terra... Que estavam lá fora... Para cantar... E cantaram aqui... Durante estes dias... Foi esse o objetivo... Foi criado... Muito positivo... Percebiu... Toda a gente gosta... Toda a gente adorou... E vamos ver no futuro... Foi um programa... Para todos os gostos... Sim... No fundo... Foi... Tivemos um bocadinho... De verificação... Sobre estes aspectos... Mas foi muito bonito... Porque... Fui pessoas da Terra... A cantar... Acederam muito bem... Pronto... E foi muito bom... Um grupo grande... De mordomia... Um grupo grande... Mordomos... Também juntamos... Um grupo de jovens... Que eles sumiram... Também todos... Gostaram da ideia... Que eles propus... E um grupo excelentíssimo... Estou muito confiante deles... Muito contente... Porque... Trabalharam imenso... E com alegria... Sobre um pouco... É assim que tem que ser... Música... 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 Música...